Música Agora eu vou conversar com o ex-secretário de governo e gestão estratégica de Aracatuba, Márcio Chaves Pires. Eu falo ex-secretário porque a exoneração de Márcio Chaves foi publicada no diário oficial de hoje. Ele deve ficar em Aracatuba até os próximos dias ou talvez até as próximas semanas. Para passar o bastão para um novo secretário que deve assumir nos próximos dias. Nós vamos falar sobre as licitações da cidade e também sobre os problemas da tua transporte dos urbanos Aracatuba. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Muito bom dia, Alessandra. Uma satisfação mais uma vez com o parecer aqui ao programa. Obrigada pela sua presença aqui no Cidade Aberta. Demorou, mas deu certo. Felizmente. Márcio, a sua exoneração foi publicada hoje no diário oficial. Oficialmente você ficaria até hoje. A partir de hoje você deixa de ser secretário. Quais são os seus planos agora? Bom, Alessandra, eu estou me afastando em função de dispositivos legais e constitucionais. Porque quem pretende disputar algum cargo nas eleições de 2010 tem o prazo limite para se afastar até o dia 2 de abril. Como o dia 2 de abril é feriado, nós providenciamos a exoneração já a partir de hoje. Eu pretendo debater internamente no Partido dos Trabalhadores a indicação ao cargo de deputado estadual. Então essa é a minha pretensão e por isso eu formalizei o meu pedido de exoneração ao prefeito ontem. Correto. E você deve ficar por aqui até quando, Márcio? Bom, na verdade eu vou permanecer em Araçatuba. Vai fixar a residência quinta? Dizem que quem toma a água do Baguaçu termina ficando por aqui. Então eu pretendo continuar por aqui em Araçatuba. Obviamente vou fazer campanha por todo o estado de São Paulo, mas neste momento eu pretendo ficar por aqui até para continuar auxiliando o novo secretário ou secretária e o prefeito sido sério por algum período. Márcio, já que você falou em campanha, quantos votos você pretende ter aqui em Araçatuba? Ah não, aí não dá para fazer esse tipo de previsão. Tudo vai depender exatamente do grau de apoios que nós angariarmos aqui e da forma como a gente conduzir a campanha. A eleição é uma caixinha de surpresa sempre e a gente vai trabalhar no sentido de procurar sensibilizar o maior número possível de eleitores. E quem deve substituí-lo na pasta de governo de gestão estratégica? Olha, o prefeito sido sério tem refletido sobre essa questão e provavelmente nos próximos dias ele anunciará o nome do secretário ou secretária que venha me substituir. Correto. E que balanço você faz a sua gestão como secretário? Olha, obviamente, Alessandra, que nós não podemos fazer balanços individualizados. O trabalho de uma prefeitura é um trabalho em equipe. Então, especialmente uma secretaria meio, como é a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica. O balanço que eu faço é que a experiência que a gente acumulou ao longo de anos atuando na administração pública, seja com mandato seletivo, seja como técnico, a gente procurou trazer para a administração aqui em Arassatuba. Eu avalio como bastante positiva, para mim foi um aprendizado enorme. Por mais experiência que você possa adquirir ao longo da vida, você sempre tem que ter a humildade e o despreendimento de estar aprendendo e de estar convivendo. Arassatuba é uma cidade extremamente agradável, o povo hospitaleiro. Tive apoio internamente de todos os secretários, do conjunto dos servidores. Tivemos uma convivência saudável, tanto com a imprensa quanto com o Poder Legislativo. Críticas e avaliações a respeito do trabalho desenvolvido na administração pública é absolutamente natural. Nós procuramos enfrentar isso com muita tranquilidade e o balanço que eu faço, obviamente, é de um aprendizado intenso e de uma colaboração. Procurei me dedicar intensamente. Quem me conhece e quem pôde verificar o trabalho na Secretaria de Governo e Gestão sabe que eu me aplico e trabalhava lá diuturnamente, e sempre respondendo a todos os questionamentos e todos os chamados. Márcio, por que tantas licitações barradas pelo TCE? Olha, eu vou usar um termo que eu sempre uso. É absolutamente normal. Se você verificar diariamente os julgamentos e todas as decisões do Tribunal de Contas em relação à grande maioria dos municípios e do próprio governo do Estado de São Paulo, você verá que o número está absolutamente dentro do padrão normal de licitações suspensas. Por que, Alessandro, nós precisamos destacar o seguinte, quando as pessoas falam licitação suspensa, dá a impressão que você fez alguma coisa absolutamente errada ou absolutamente equivocada, o que não é verdadeiro. Nós realizamos mais de 4 mil procedimentos licitatórios ao longo desses 15 meses. 12 licitações foram suspensas. E você suspende para quê? Às vezes você suspende por um questionamento para corrigir ou adaptar alguma solicitação feita por concorrentes de licitações.